Nós mesmos se perguntamos o que nós estamos fazendo aqui. Aí cada mulher responde lá naquela reunião à noite. Não, nós viemos aqui para lutar. Porque a gente vendo a destruição do nosso rio. Isso é doído, porque o rio é nosso mercado, a natureza é nosso mercado, né? Onde nós podemos criar os nossos filhos em paz. Por isso que nós estamos aqui. Isso é muito doído para nós, é o governo de respeita. Ele fala ainda que quer, os indígenas querem guerra, né? Mas o governo que quer. Mataram nossos parentes. Hoje o nosso parente que morreu, o filho dele está lá. Sem pai, só mãe que cuida. O pai que dá sobrevivência para eles, está lá. É isso que o governo quer fazer com nós. Desrespeitar os direitos das crianças, das mulheres. Tanto nós, né? Dos homens também. Por isso que nós estamos aqui. Não é fácil não chegar até aqui. Não foi fácil. Mas através do nosso movimento, nós, mulheres e os guerreiros, chegamos com a nossa força até aqui. Tchau. Obrigado.